Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscila. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer dois brinquedos usando rolos de papel. Modéstia à parte, eu achei que eles ficaram super bonitinhos. Se você não for criança, pode usar também pra decorar a sua casa. Eu vou usar pra decorar a minha. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, meus amores. Quem gostar, não esquece de deixar um like. Se ainda não for inscrito aqui no canal, gosta desse tipo de vídeo de DIY com materiais recicláveis, se inscreve, ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. E toda quinta-feira tem vídeo novo e de vez em quando tem segunda-feira também, tá bom? E assistam esse vídeo até o final, principalmente quem me pediu pra mandar beijo, porque eu vou mandar o beijinho de vocês no final, tá bom? Então é isso, peixinhos. Chega de papo e vamos lá fazer os brinquedos. Bom, gente, pro nosso primeiro brinquedo de hoje, eu recortei aqui alguns pedaços de papelão que eu vou usar. E também vou usar um rolo de papel toalha. Esse meu aqui eu recortei com 16cm de comprimento, tá bom? O rolo é um pouquinho maior que isso, mas eu cortei um pedaço. E também vou cortar um pedacinho aqui no final, ó. Eu marquei 5cm aqui pra dentro e vou dar uma arredondada nessa pontinha, porque o avião tem uma parte mais estreita na parte de trás. Então eu dobrei assim um rolo meio e cortei um pedacinho. Não tem uma medida certinha, tá? É só pra tirar um pedacinho. E vou pintar o rolo com tinta branca. Esses pedaços aqui de papelão eu colei pra fazer os detalhes das asas, aqueles pedacinhos que tem atrás do avião. E o tamanho das asas é de 14cm, mais ou menos. Essa parte aqui de trás, um pouco maior, tem 6cm. E esses dois pedacinhos tem 4cm. Na hora que eu for montar, vocês vão entender pra que servem esses pedacinhos, se vocês não estiverem entendendo agora. E eu vou pintar todos esses pedaços de papelão de azul. Eu recortei também, num papelão fininho, um pedacinho pra ser a hélice do nosso avião. E essa minha hélice tem 13cm de comprimento. Eu desenhei tudo à mão, tá gente? Foi bem fácil. Se você não souber, você pode dar uma pesquisada aí no Google, desenho de avião e tal, pra você ver como faz uma hélice. Mas é mais ou menos isso aí que eu tô mostrando pra vocês. É bem fácil. E esses pedaços daqui que eu vou pintar de azul, os pedaços de papelão mesmo, eu vou dar uma encapada com fita crepe em volta antes. Pra poder tampar esses buraquinhos que tem nas laterais do papelão, sabe? Pra ficar bem lisinho aqui, ó. Na lateral. E aí eu vou dobrando assim, ó. Se tiver alguma parte arredondada, você faz uns picuzinhos assim. Pra poder colar e ficar bem assentado. E aí faz isso em todos esses pedaços de papelão que pinta de azul. Só a hélice que a gente não vai pintar agora, tá gente? Ó, já pintei o rolo de papel, que vai ser o corpinho do nosso avião. Passei duas mãos de tinta pra ficar bem branquinho. E já pintei esses pedaços aqui também de azul. Eu recortei aqui um pedaço de papelão e um pedaço de EVA branco pra gente fazer a frente do nosso avião. Eu quero fechar essa parte aqui. O papelão, ele cabe certinho dentro do rolo, como vocês estão vendo. Cortei certinho do tamanho. E o EVA eu cortei um pouquinho maior pro papelão, tipo um milímetro a mais, pra ele poder cobrir todo o papelão aqui. E aí eu vou colar tudo com cola quente agora. Ó, colei o papelão com cola quente, colei o EVA por cima e ficou assim. O acabamento ficou bem certinho, bem branquinho. Agora eu vou fazer a hélice. Eu fiz duas partes da hélice, tá gente? Eu quero colar uma na outra assim, com o desenho pra dentro, pra poder ficar nessa cor neutra. Do lado de fora. Vou colar com cola em bastão. Depois eu vou colar num papel preto. Eu tô usando papel de presente, mas você pode usar outro papel. Ou pode até pintar se você preferir, tá bom? E aí eu vou cortar bem rente, aqui em volta do papel. Depois eu vou passar mais cola do outro lado e vou colar novamente. Pra a hélice poder ficar pretinha dos dois lados. E aí ela vai ficar assim, ó. Agora pra poder colocar a hélice aqui no nosso avião, eu recortei dois circulozinhos de EVA preto. E eles são pequenininhos o suficiente pra poder ficar aqui nessa parte do meio da hélice. Eu vou colar um no outro assim e vou colar nessa parte da frente do avião. Eu vou colar a hélice também, pra poder ficar assim com essa distância. Ó, depois de colado ficou assim. Eu resolvi colocar esses EVA pra hélice não ficar colado no avião. E achei que ficou bem melhor assim. E agora eu vou começar a colar as asas e os outros detalhes azuis. As asas eu vou colar nessa posição que eu tô mostrando pra vocês. Com essa parte mais retinha pra trás e a parte mais arredondada pra frente. Tenta colar elas mais ou menos na mesma altura, na mesma direção. Pra elas ficarem bem alinhadinhas. Essa parte maior, ó, é pra ficar aqui em cima. Mesma coisa, a parte mais reta atrás e a mais arredondada na frente. Coloca ela bem no meio assim do avião, ó. E essas duas pequenininhas são pra colocar nas laterais aqui na parte de trás, ó. Tenta colocar elas na mesma direção das asas também. E eu vou colar tudo isso com cola quente, gente. Ó, aí já tá tudo colado. Nosso avião já está pronto. E fica bonitinho até pra usar na decoração, sabe? Se você não for mais criança como eu, fizer um aviãozinho desse, fica super fofinho, gente. Olha só que amor. Bom, gente, pro nosso segundo DIY, eu recortei aqui quatro círculos de papelão. Passei a fita crepe e pintei com tinta preta. Essa parte não estava fumando, mas eu fiz da mesma maneira que eu fiz aquelas partes do avião, sabe? E também pintei um rolo de papel higiênico de 10cm com tinta preta. Esses círculos têm o mesmo tamanho da abertura do rolo de papel, tá, gente? Mas não é uma medida certinha, pode ser outro tamanho, não tem problema. A gente vai precisar também de um palito de churrasco e de um canudo. E eu desenhei aqui, ó, uma partezinha que eu vou abrir. A gente vai fazer um carrinho e essa parte vai ser tipo a cadeirinha do carrinho. Essa parte tem mais ou menos uns 2,5cm por 1,5cm. Mas também não é uma medida certinha, você pode fazer do tamanho que você quiser. É pra gente levantar dessa forma, ó, tá vendo? Aí depois que eu fiz isso, eu vou fazer furinhos aqui, ó, pra gente poder passar o palito mais ou menos nessa direção que eu tô mostrando pra vocês. Vou fazer na frente e atrás do nosso carrinho. Você pode fazer esse furinho com uma tesoura de pontinha fina, com uma caneta, com um estilete, o que você tiver aí. Ó, já fiz os furinhos. Tentei fazê-los o mais alinhados possível. Ó, tá passando bem o palito, tá bem larguinho. E agora eu vou cortar aqui o palito de um tamanho, ó, mais ou menos assim. Que dê pra colocar as rodinhas e que não fique muito frouxo. O tamanho que eu usei foi mais ou menos 7cm. E aí eu vou cortar o canudo com o mesmo tamanho. E vou fazer isso duas vezes. Ó, já tenho dois palitos e dois canudos com 7cm. Fiz um furinho aqui, ó, em um dos meus círculos de papelão. Vou fazer em todos. Usei a tesourinha pra fazer. E aí eu vou colocar o palito dentro do canudo. E vou experimentar aqui pra ver se tá rodando bem. Ó, tá rodando bem. E aí, gente, eu vou começar a montar a estrutura das rodas. E pra isso eu vou pegar aqui o palito e o canudo. E vou colar um no outro. Eu tô segurando aqui com o dedo embaixo. E nessa parte de cima eu vou colocar uma gotinha de cola quente. Só pra grudar o palito no canudo. Aí eu vou deixar secar bem. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Colocar uma gotinha de cola quente aqui. Faz isso com o outro canudo e o outro palito também. E ó, os dois já estão colados. Já estão bem firmes. Agora eu vou começar a montar as rodinhas aqui no carro. Eu coloco o palitinho assim. Aí coloco uma rodinha. E pra dar acabamento aqui nessa pontinha e também não fugir a roda. Eu vou colar um pedacinho de aviar preto. Mas você pode colocar um pedacinho de palito, de picolé. Outro aviar que você tiver. Um pedacinho de papelão. Qualquer coisinha, tá? Vou colocar mais uma gotinha de cola quente aqui. E vou colar o aviar que eu recortei. Aí segura bem até colar. E cuidado pra não encostar na roda essa cola, tá gente? E aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar a roda e vou colar um pedacinho de aviar. E faz isso de novo aqui embaixo. Ó, e a estrutura do nosso carrinho já tá pronta. Eu vou decorar ele agora. Eu resolvi colar esse círculo oval aqui, amarelo, de carfilina. E um desenho do morceguinho do Batman. Eu vou colar na parte de trás do carrinho ali atrás da cadeirinha. Ó, dessa forma. Mas com o morceguinho virado pra trás. E aqui na frente eu resolvi colar esse volante. Eu ia botar o Batman na frente, mas eu achei muita informação com o volante. Então, preferi colocar o desenho do Batman atrás, tá gente? Vou colar aqui com cola em bastão. Ó, coloco o círculo. Depois coloco o Batman assim, nessa direção. E com a cola quente, eu vou colar o volante. O volante, gente, eu fiz com um aviar também, tá? Ó, e aí tá pronto o nosso carrinho, gente. Olha só que amorzinho que ele ficou. E o mais legal é que as rodinhas dele funcionam, sabe? Então você pode amarrar uma cordinha e puxar ele por aí. Ou simplesmente sair brincando. Coisa mais fofa, gente. Eu tô apaixonada por esse carrinho. Sério. Então é isso, peixinhos. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de comentar qual foi o brinquedo que vocês mais gostaram. E antes de acabar o vídeo, eu queria mandar um beijo especial pra algumas pessoas. Eu queria mandar um beijo especial pro João Gabriel, da Bahia. Ele tá sempre aqui no canal. Ele tá aqui há muito tempo comentando meus vídeos. Já me mandou foto de DIY que ele fez aqui, inspirado no canal. Essas foram algumas coisinhas que ele fez. Vou botar fotinho aqui pra vocês verem. Inclusive, se você também fez alguma coisa que eu ensinei aqui no canal, quiser me mandar foto, me manda lá pela página do Facebook, por mensagem. Ou então me manda pelo direct do Instagram. Vou deixar minhas redes sociais aqui na tela. E os links estão sempre na descrição de todos os vídeos, tá bom? Eu sempre compartilho lá na página tudo que vocês me mandam. Inclusive, a Val também já me mandou algumas coisinhas. Um beijo pra você, Val. Você não pediu beijo, mas eu vou mandar mesmo assim. E João Gabriel, um super beijo pra você, meu lindo. Obrigada por estar sempre aqui no canal, tá bom? O próximo beijo vai pra Nicole Stephanie, de Pernambuco. Um beijo, sua lindinha. Ela tá sempre aqui comentando também. Deixa cada comentário lindo, gente. Que eu olho o comentário e fico assim, Ai, minha gente, que coisa mais fofa. Ela é muito linda. Obrigada, tá, Nicole? Um super beijo pra você. Eu queria deixar um beijo também pra Câmara, que mora em Mococa. Um beijo, minha linda. E também queria mandar um beijo super especial pra Shamira. Ela tá sempre comentando aqui nos vídeos também. Um beijo, Shamira. Obrigada pelos seus comentários, tá bom? Então é isso, amores. Esses foram os beijinhos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo.